Comandante PNTL Esquadra Cristo Rei afirma cooperação entre grupo Arte Marciais Pesatê e KS Petel no Corca inclui Arte Ritual 77, Solido Tevez. Arte Marcial no Ritual, governo suspende ONA. Mãe B continua treino, subar, no balão continua, ataca malo. Mãe B e apóstolo Cristo Rei, situação em Hirakne lá acontece. Comandante PNTL Esquadra Cristo Rei, inspetor polícia Paulino de Carvalho Ratetem. Situação nela acontece e apóstolo administrativo Cristo Rei, município Dili. Tamba líder grupo Arte Marciais no Ritual e a cooperação nebedia. A situação será que Arte Marcial será que irá para o problema. A gente irá para o posto administrativo Cristo Rei nela. Tamba cooperação, organização ratna, mais que solídulos, sólido e capaz, irá para o bairro, suco, aldeia, nossa organização ratna, coordenadora ou em mais outro. Então será, irá para a base, será, mobiliza o Serniema, capaz, odiar, e será, orienta o Serniema, tu irá para o padrão de suco. O chefe suco Kamea, Matos da Costa, nos reconhece. O problema entre grupo Arte Marciais no Rituais continua a acontecer, mas vê-la e a onatividade treino e suco no aldeias. A organização é suco de verdade, mas quando liga para o problema, eu souco lá. Mas o que acontece, eu não vou fazer o Serniema, o Serniema, o Serniema, a organização, o Serniema, SPTL, no Arte Rituais 77, nos declara, comunicação na cooperação durante o Né, lá o Diak-Tébis. A organização, o Serniema, a organização, a organização, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL